Olá meus amigos aqui fala Sabraga, bem vindo ao canal do Sabraga estamos aqui com mais um videozinho top, eu sou o magueiro de mim e vamos fazer o que, vamos marcar aqui uma missãozita esta, missão esta que é missão esta? Ahn, porque há o apoio, vamos lá, é isso que vamos fazer, é isso que vamos fazer, vamos apanhejar aqui um carrozinho, para se apesta a arma, para isso bichinho, para isso, é, para isso pá! Sai do carro, já, não faz isso ser mais difícil do que o necessário. Segura aí, vai de corte depois. Ah se que eu vou levar o carro que eu, sim vamos neste que é melhor, vamos aqui neste, há somente 5 portas, para pessoal, leva isto daquilo lá para o outro já, para montem-se. Estamos aqui a mais um videozinho de Ghost Recon, é assim, estamos aqui com um videozinho, este aqui, como estou a ver é tudo malta do BDS, a quem joga Ghost Recon já sabe que aqueles ali, a unidade é um, é mais complicado, é uma cena mais difícil de entrar, e é sempre, eu guardo sempre aquelas bases, e este tipo de missões, quando trago algum amigo, alguns amigos comigo a jogar. Neste caso não tenho gravado muito Ghost Recon, gravei, pelo menos há duas semanas, que eu não tenho tocado no Ghost Recon. Ahn, o que é que está ali, o que é que está ali? Não tenho jogado muito Ghost Recon, mas, ahn, é assim. Antes de mais, têm visto os videos, têm gostado dos videos, e se gostam, os amigos só têm que fazer uma coisa rapidamente, rapidamente, muito rapidamente, apoiar o canal. É pôr os vossos likes, e subscrever o canal com aquela forçazinha bonita, não que era? Para quem vê os videos, às vezes o pessoal que segue no Insta, e que vão ver os videos pela primeira vez. Bem, se gostam dos videos, se gostaram de ver os videos, não custa nada, é só subscrever o canal. Nada mais do que isso. Ok? Vamos, então, fazer esta missãozinha. Depois eu vou tentar fazer uma missão muito longa. Eu não tinha conseguido gravar assim muitos videos, por derivar também esta altura do Natal. São alturas muito complicadas, e são alturas que, diria mesmo, difíceis para mim, porque o meu trabalho é um trabalho complicado. Eu não sei o que é que nós vamos ter que fazer aqui, deixa ver. Vamos ter que desativar aqui qualquer coisa. Deixa-lhe ver. Precisamos atacar a próxima antena na sequência. Rápido! Bora, então, é o que é que vamos fazer? Vamos ter que ir para a sementena. Vai lá, para a sementena e onde? Eles agora, depois, já se montam, vão aparecer aqui. Se fizer assim, já estou cá dentro da vez, não é fogo nada, pá. Onde tu vai? Fogo o quê? Fogo o quê, molo? Você quer dizer o que é que queres fazer fogo? Vamos lá para dentro. Vamos a dois quilômetros. Os dois conseguimos fazer aqui um corta-mato aqui manhoso. Isto é um jip, é um jip. Isto é um jip é para andar no meu corte-mato, não. E pronto, é isso, mas vou ajudar o canal. O canal cresce com esses apoios, com o apoio das pessoas, com o apoio de quem gosta de ver os vídeos, quem sinto prazer em ver os vídeos. E é assim, mano. Eu tenho gravado GTA, tive GTA a semana passada, essa semana vou trazer Ghost, outra semana trouxe Blue and Storm, é pá, a pessoa gostou, outra pessoa não gostou. Eu por causa gostei. E ver se para o ano... Provavelmente temos metade do tempo sobrando. Não desistam. Para o ano eu gostaria de trazer... Para o ano quer dizer para o mês que vem? Já para o início do ano não daria, mas gostaria de trazer... pelo menos há um jogo que eu gostaria de trazer ao canal. Que era Days Gone. Days Gone é aquele jogo que eu tenho em mente para trazer. Não sei como é que vai ficar essa situação do artigo 11... Desculpa, 13. A tanto artigo que eu já perdi o pé... Ei maluco... Já perdi o pé a tanto artigo que é. Por isso... Vamos ver o que é que vai rodar. Dependentemente disso... Eu vou tentar... Vou tentar trazer... Um videozinho ao canal. Pelo menos aqueles que eu consegui trazer. Andei, para aí. Ativa lá essa porra. Bom trabalho. Isso deve impedir aqueles sicários de divulgar posições rebeldes. Ok, ok, ok. Então o que é que temos aqui perto? Temos aqui... Opa... Caraças... Por que não? Vamos fazer esta missãozita aqui. E vamos acabar depois a missão com... Com essas... Estas árvores. Se for fácil até conseguimos... Bora lá, bora lá. Bora, monta-se. Entrei. Vamos nessa. É para não digas que é aquela lá em cima... Ah, pois é. Não, esquece. Essa... Essa é muito amalaica, mano. Temos que ir a outra coisa. Aqui, não. Esta é aquela que é da unidade, acho que eu... Não, 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 não. Aqui é o quê? Entrega-se o primeiro. Vamos aqui. Vamos fazer missões diferentes hoje. Vamos lá, então. Alcançar o objetivo. E é assim, meus amigos. Estas leis todas estão agora a sair. A malta não tem que ter medo destas leis. Tem que haver regras, mano. Tem que haver regras. Se houver regras, as coisas não têm lógica de ser. Com essa regra, se eu tiver que fazer o trabalho de outra forma, irei fazê-lo. E o apoio... Quem tiver aí alguma loja também que goste dos vídeos e que queira se... Se queira juntar a mim, neste caso, juntar ao canal, terei todo o prazer divulgar também e fazer toda a publicidade que for necessária para que o canal também traga melhores conteúdos e outras coisas. Ok? Aqui, vamos cortar aqui, mata aqui... Assim... Pai, isto queimou tudo, meu. Isto está a fazer tudo esta cena. Pai, isto é bem-me lá numa cabeça lá em cima. Será que dá para cortar a cabeça aqui por cima? Não, não deve dar. Isto é que a estrada está toda manhosa. A estrada está toda manhosa. Tem que ser mesmo por aqui. Eh! Ah, rapaz! Parte-se o carro todo, moço! Olha lá! Isto é para não ser para rasgar pano. Tens já a pedir ao Pai Natal, as vossas prendas, o quê? A última vez que gravei com o pessoal foi muito engraçado, o jogo do GTA foi muito engraçado, pá. Foi algo diferente, mesmo diferente. Ahn... Cuspo aqui... Corto a mata... Vou deixar aqui o carro... Vá lá! Isto é um vídeo diferente, é um vídeo que estou a tentar fazer, não um vídeo, não muito longo. E... O que é que é para aqui, mas... É lá em cima, mas... Como é que eu vou chegar lá assim, pá? Como é que eu vou chegar lá assim, pá? Tem que ver que eu tenho que ir de helicóptero. Tu queres que eu vou ter que voltar atrás, apanhar um helicóptero qualquer em qualquer lado? Eu não queria estar com isso, mano. Mas acho que o G.B.B.S. O G.B.S. Quer dizer, o G.B.S. se ele conseguisse chegar lá acima, mas que eu acho que ele não vai conseguir chegar lá acima. Eu acho que vamos ter aqui mesmo de helicóptero, eu não acredito nisto. Eu não acredito nisto. Deixa-lhe ver... Onde está aqui o helicóptero mais perto... O helicóptero mais perto é este. É este mesmo que a gente vai... Vamos lá buscar-lo. Então... Estás a esperar que ainda por cima aqui acesse-te-os e tal um metro. Vamos lá buscar o helicóptero, rapazes! É uma fogazita. Mas não estou a tentar juntar os quatro mafiosos aqui do... Tem algumas informações por aqui. Ya? Vou tentar juntar os quatro mafiosos aqui do Apocalipse Now. E... Epá, espera aí. Acho que é para aqui. Para aqui... O que é isto? É uma condecoração do Santa Blanca. Aqueles sicários vão sentir falta disso. Olha, está vendo? Faz uma habilidadezita. E... O que é que se passa aqui? Olá. Continua ouvindo aqueles helicópteros de suprimentos passando. Com essa informação podemos achar e pegar um para os rebeldes. Sim, o que é que eu quero? Eu quero... O helicóptero. Quem é lá vai para a frente. O que é que tu queres, pá? O helicóptero. O helicóptero, percebe-se ou não? Temos que ir buscar o helicóptero e desativar aquela cena, man. Maluco ou o quê? Há 300 ao metro. Os gajos correm para caraças, man. Os gajos são... Além de serem grandes operacionais que são... Os gajos, digo-te uma coisa... São os motherfuckers... Estás a arrebentados, é. É tabaco. Isto é muito tabaquinho. Já estamos aqui a chegar. Estamos aqui a chegar e estamos aqui... Dá uma sensação que está lá... Isto também pertence a... Isto pertence aqui a alguém. Ah, deixa eu ver... Não gostar nada de largar o drone. Não... É... Malta do bem. Como é que é, pessoal? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Ei! Saludos, meus amigos! Estás vendo ou não? Venem contigo ou venem comigo? As motazinhas B10, irmão. Vamos lá, malta! Vamos lá... Vamos lá, está a fazer a tal cena aquela... O pilota... O piloto... Bora! Onde é que está? É aqui já! Agora é aterrar ali com um classe... Uma classezinha que o Sabraga já os... Já os ensinou e já os habitou no GTA, não é? Porque o GTA é aquela cena... O GTA... É... O GTA... Mas isto aqui não é GTA... Isto é Construycam. Construycam... É muito mais difícil, não é? Mas... Difícil para mim... Já o vi isto há muito tempo... O que é que se passa aqui? O que tal? Bom trabalho. Vou avisar os rebeldes onde está para eles poderem pegar. E eu achando que você ia querer que a gente levasse essa merda pessoalmente. Não, mas acho que este merda pesado, maluco. Vamos lá ver o que é que é para aqui mais. O que é isto? Pontabilidade... É... P90... Mano, o que é que vocês acham de tirar aqui? Hã? Por que não? Olha, vamos tentar. Se morremos, morremos. Se morremos, olha... Fazemos a lista e ganhamos mais o cena. Isto é sempre assim, meu. Bora lá pessoal. Montem-se lá rápido. Bora. Montem-se essa porra rápido. Montem-se, bora. Este helicóptero é muito mais rápido. P90, mas P90 é muita louca. Digo, te curto bem P90, não. Para quem não sabe, eu jogo Airsoft também. Já há algum tempo que eu não jogo, mas é uma cena que eu fiz durante muito tempo. Um grande abraço também a todos aqueles que jogam Airsoft aqui a nível nacional e um grande abraço a todos aqueles que jogaram comigo numa equipa chamada UTM, Unidade Tática Militar. Foi uma equipa muito, muito especial para mim. Foi muito difícil, na altura, acabarmos. E também joguei na equipa do SAT. Especial, Seixal. Equipa aqui do Seixal, nossos amigos aqui do SAT, foram uma equipa também diferente, mas porreira também. O que é que vamos fazer? Vamos tentar ir para aqui, para este lado. Vamos tentar marcar aqui pelo menos as coisas, não é? Avistei um atirador. Vamos tentar marcar aqui pelo menos as coisas, não é? Vamos tentar marcar aqui pelo menos as coisas, não é? Avistei um atirador. Certo, caminho. Vamos tentar o que és tu. Estou vendo um gerador. Estou vendo o alvo. Qual alvo, bossa? Já está? É isso. É o que a gente quer 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 é isso, é que vocês nos abatam. Assim que 9h é só amanhã. Vamos tentar arranjar aqui uma frechazinha onde a gente consiga entrar. Ali está a motherfuckers. Espera, eles vão visitar você. Não arrisca nada. Isto não foi mal a ninguém. Deixa eu ir. Deixa eu ir, deixa eu ir. A ideia é puxar fogo a todos então. Ou será a ideia? A ideia é que conseguimos entrar. Estamos entrando e procurando a cela das armas. OI 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 OI. Não, não morri, eu quis ver. Não, não morri. Mas dá uma dica daqui. Matei o gajo, matei o gajo, isso ajuda aqui, ajuda aqui. A gente tem que apanhar o gás, meu. Boa! A gente tem que apanhar o gás, meu. A gente tem que apanhar o gás. Vamos lá buscar então as cenas que é para ir buscar. Buscar a nossa P90 que é para isso que nós viemos cá fazer. Buscar a nossa P90. Nós viemos que é uma P90. Podíamos ter feito aquela cendida. Podemos estar a buscar o gás. Pode ser que ainda o conseguiremos apanhar. Ele vazou. Calma, 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 calma. Vai correr tudo bem. Eu estou vendo um estojo de armas. Vamos lá. Está assim, P90. O que você ainda nos espera? A partir da madre é com todo. Vamos seguir de 100 mandas. Esparem. É questão de segundos até eles chegarem a gente. O que vamos fazer? Entendido. Voa para a posição. Entendido. Alvo localizado. Perdi meu alvo. Alvo localizado. Abrindo fogo contra esses putos. Entendido. Está a merda de arma. Está aqui. Está aqui. Não moro. Legal. Cacete. É porque não o estrogar aqui nessa armazita. está aqui. Vamos, espera aí. A gente tem que fazer uma coisa. Temos que pôr alguma coisa nisto, não é? As miras. Esta é perfeita. Tem que demorado. Não tem que verão. Aqui está mais. Será que está perdido? Temos que aproveitar tudo aquilo que eles têm aqui. P90 já temos. Temos que ver que a P90 é uma arma engraçadinha. Olha, aqui mais qualquer coisa. Está aqui uma foguzinha marota. Limpunhoso. Vamos mudar o gerador abaixo. Granada! Come merda, culeros! Granada! Que chinga, nos espera! A partida vai recontrolou! Vamos, que devem ser em banda! Vem para eles! Ah, merda! Aí vem eles! Aqui em cima, acho que há qualquer coisa para a gente fazer. Mas há aqui, arcarmos esta merda. Agora? O Santa Blanca vai dar uma medalha a um babá. Está a ver? Alô, isso dá a localização da medalha. Temos tudo aqui, ainda falta qualquer coisa aqui. Isto é aqui. Isto é aqui. Não. Um pinche-a-goleiro por aqui! É um pinche-a-goleiro. É outro pinche-a-goleiro. Epa! Boa da gajo! Muito sinceramente esta arma não é grande coisa. Bom, acho que vamos ter que dar aqui. Acabou o videozinho. Fizemos o que tinha que ser feito. Granada! Toma isso! Caralho! 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 Pessoal! Como é que é? Vamos agora? Ai, que ainda está aqui uma cena aqui dentro. Isto é importante sempre. É muito importante. É muito importante apanhar essas caixinhas todas. Caralho! Estão indo para cá! Está aí de base. Vá lá! e vamos só acabar lá em cima já vem agora já fizemos o que tinha a fazer pode ser que a gente consiga agora peraí onde é que esse cabra manda? já vazou? já vazou vamos fazer só aqui para acabar a missão para vocês verem também a evolução do boneco a evolução destes jovens vai lá, avançam lá aqui em cima aqui como paisagem top vamos ver aqui uma coisa ora, habilidades nós temos aqui física que eu acho que não há disto peraí habilidades acho que é aqui exatamente disponível binóculos é só fazer merda aqui o que é que nós temos aqui já temos algumas armas desbloqueadas mas eu muito sinceramente é pá, muito sinceramente temos aqui o que é que temos aqui temos acessórios o que é que temos aqui de acessórios para a cabeça ok ok acho que não é nada aqui o patch o que é que é os patchs? inverso e é assim meus amigos acabamos este videozinho assim cheio de ação temos uma arma nova entretanto também não pintei ainda vou pintá-la deixa lá uma pinturazinha top o que é que vamos fazer aqui? por exemplo aqui é bem aqui as peçazinhas não tem boca ainda que esteve aqui silenciadorzinho para ela para ela aqui nada disso está fixo assim peças gatilho três rajadas exatamente pente é o mesmo pente isto ainda é a mesma coisa cano é a mesma cena e tal acho que está limpa esta está limpa agora vamos ver aqui uma coisa nós desbloqueamos esta arma esta arma parece também ser fixe muito sinceramente eu gosto dela apesar que para mim esta arma é a melhor arma que eu tenho no jogo é mais precisa a nível de dano não é tão boa esta esta tem melhor dano que a outra esta tem melhor e esta então para mim é a CR25 top top vamos só pôr aqui umas novas peças punhozinho que é para ela ter mais segurança a nível de peças mira eu gosto não mira pode ser esta que também é bacana cartilho dá a boca silenciador claro cano o cano é muito longo vou pôr um cano o cano e é uma pinturazinha vamos fazer esta pinturazinha mas isto é quase uma styper também ok esta por exemplo ok vamos ver só aqui o alcance dela ela tem um bom alcance não esquece esta arma não é perfeita para nós é uma boa de sniper neste caso mas iremos mesmo talvez com esta que tem um deno mais fraquinho mas não foi mal ok bom meus amigos ficamos por aqui com mais um videozinho para mim foi um videozinho épico muito obrigado a todos sejam felizes esta semana vou ver ainda se vou trazer outro vídeo outro jogo qualquer ou mesmo Ghost Recon trazemos aqui outro vídeo e pá manos é aquela cena oi este aqui é para dar facoso e um grande abraço a todos subscrevam o canal e não se esqueçam de ter aquele likezinho e tudo bom para vocês fui obrigado um grande abraço